Ao sair do programa Bom Dia Ministro, Eduardo Cardoso comentou o relatório da ONU que mostra que o Brasil detém o terceiro maior índice de homicídios na América do Sul, atrás apenas da Venezuela e da Colômbia. O ministro destacou a necessidade de integração entre o governo federal, estados e municípios. Há todo um conjunto de medidas que nós precisamos tomar e para essa resposta eu acho que nós temos que dar uma única palavra que é integração, integrar o governo federal, integrar os governos estaduais numa ação conjunta para a redução da violência. Isso em várias perspectivas, seja no desarmamento, através da campanha de desarmamento, na perspectiva da investigação mais eficiente, da agilização de processos judiciais. São grandes desafios que todos aqueles que governam, seja no âmbito federal, no âmbito estadual, têm o dever de enfrentar de forma conjugada, superando entraves políticos e buscando soluções necessárias para a sociedade brasileira.